Quais investimentos são isentos de imposto de renda? Há vários, mas já vou falando. Nem sempre um investimento que não tem IR é o melhor, ok? Não use apenas esse critério. Vamos lá. Os certificados de recebíveis CRI do setor imobiliário e CRA do agronegócio são alguns exemplos. Eles são títulos emitidos por empresas para antecipar o dinheiro que essa companhia receberia no futuro. Uma construtora, por exemplo, que vende seus imóveis a prazo, mas quer usar o dinheiro antes, emite os CRIs. As letras de crédito imobiliário LCIs e do agronegócio LCAs vão pelo mesmo caminho. Elas são emitidas por bancos para financiar projetos na construção ou no campo e também são isentas de IR. Debêntures incentivadas são outro exemplo. Debêntures são títulos emitidos por empresas para financiar seus projetos. Agora, as incentivadas são de setores que o governo quer estimular, como o segmento de infraestrutura. E esse estímulo vem por meio da isenção de imposto de renda. Todos esses exemplos que eu dei são de investimentos em renda fixa, mas na renda variável também dá para desviar do imposto. Pessoas físicas que venderem até R$ 20 mil por mês em ações não pagam imposto sobre o rendimento. Mas isso vale para operações comuns. Se for operação de day trade, quando se compra e vende uma ação no mesmo dia, aí é cobrado o imposto sim. Também foge do imposto o rendimento de fundos imobiliários. As pessoas que querem viver de aluguel, por exemplo, e recebem rendimentos todo mês desses fundos, são isentas. Mas fique atento, a venda de cotas na Bolsa não é isenta, só esse rendimento periódico que é. Quando você for escolher um investimento, não use apenas esse critério. Não adianta nada ser isento e render pouco. Faça umas continhas para ver o que vale a pena. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você abrir sua conta na Genial Investimentos. É grátis e você vai ter acesso fácil a inúmeras opções. Mas antes, se inscreva no canal e clique no sininho. Informação é poder e dinheiro. Um beijo e até a próxima.